Oi gente, hoje eu trago 5 coisas que toda dona de casa precisa saber fazer na cozinha e talvez você ainda não saiba, por isso esse vídeo diretamente da minha casa pra sua casa preciso muito do seu like, então já deixa nesse vídeo pra mim, tá? e se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva nesse botãozinho aqui do direito do seu vídeo eu sou Thalita Cavalcanti, eu trago dicas da minha casa pra sua casa hoje, 5 coisas, gente, muito, muito úteis que toda dona de casa precisa saber fazer na cozinha a primeira dessas coisas é amolar faca você já tentou cortar um tomate com uma faca sem fio? sem estar amolada? é terrível olha, o jeito de você saber se sua faca tá amolada ou está precisando ser amolada é realmente cortando um tomate então aprenda comigo hoje como amolar mais facilmente é o jeito mais fácil, gente, olha que eu e meu marido já testamos tudo quanto é amolador descobri esse amolador aí e ele é sensacional é o jeito mais fácil de amolar perfeitamente bem uma faca esse amolador da Tremontina tem um diferencial por ser diamantado e ele tem duas fases pra amolar a primeira que vocês viram que é a fase mais grossa pra amolar mesmo e essa segunda que é a fase pra dar aquele acabamento no fio da faca se sua faca já tiver um pouco amolada você só vai usar essa fase 2 olha só o resultado aí a gente precisa lavar e limpar a faca após o uso do amolador e olha o resultado que maravilhoso, gente a faca tem de volta o fio totalmente afiado a segunda coisa que toda dona de casa precisa saber fazer na cozinha é amolar tesoura, gente a gente tá falando de amolar faca, né, mas ter uma tesoura na cozinha pra cortar ervas frescas em cima do prato pra cortar presunto bonitinho gente, tesoura é essencial na cozinha mas não dá pra amolar com o amolador de facas é impossível mas sabe um jeito fácil de fazer isso? olha, você vai ficar impressionada como a tesoura fica super amolada com esse truque simples pega um copo de vidro resistente abre sua tesoura e vai cortando essa beirada desse copo tá? vai cortando ela vai amolar muito, muito bem pega um copo que você não usa muito, sabe? porque a beiradinha desse copo vai ficar um pouco arranhada mas a sua tesoura vai ficar super, super afiada outra coisa que eu acho que nós não devemos ficar delegando pra ninguém e pagando caro é pra desentupir o fogão você pode assistir o card nesse canal aqui, tá? tem vídeo meu explicando passo a passo mas nesse vídeo eu já vou te dar assim, o segredo da gente conseguir desentupir muito bem esse fogão presta atenção, são só três itens que a gente precisa a gente precisa de um arame fininho que normalmente é esse mesmo que a gente compra pra desentupir fogão mas que sozinho não faz nada, né? você já tentou ir nessa casa, não já? pois é, mas tem esse arame que ele é muito útil a segunda coisa é um arame mais grosso ou com o tempo, gente eu descobri que isso aqui é sensacional se você tem um abridor de vinho amigo do garçom que é esse estilo aqui, né? mais simples você tem um dos segredos pra terminar de desentupir muito bem o seu fogão e você vai ver como é que eu faço o terceiro produto é um limpa contatos esse aqui ou esse aqui servem só que toma cuidado porque é inflamável você vai só aplicar aqui, ó nesse arame fino antes de levar ele pro buraquinho ali do fogão em seguida a isso você pega a ponta de um arame mais grosso ou a ponta, como eu te falei de um abridor de rolha de vinho que vai dar super certo você precisa tá ali fazendo essa fricção volta com arame fino que aí você vai perceber que quanto mais fundo ele ir mais vai tá desentupindo o seu fogão e deixe secar totalmente antes de ligar esse fogão, tá gente? porque esse produto é inflamável leve pra longe os produtos e agora sim acenda o seu fogão neste vídeo eu já te ensinei como desentupir fogão então não tem mais desculpa se você não tem um limpa contatos eu deixei na descrição o link do produto que eu compro mas no vídeo do card você tem outras dicas complementares nesse mesmo passo a passo pra desentupir o fogão acho que você precisa assistir a próxima dica é muito, muito útil acontece com todo mundo em toda casa de gente que cozinha é claro, né? se o seu fogão nunca é ligado nunca você vai precisar dessa dica mas é uma dica maravilhosa e antes de eu ir pra ela já deixa seu joinha aí pra mim tá? e se ainda não é inscrito por aqui se inscreva pra receber dicas da minha casa pra sua casa dicas úteis, úteis, úteis pra nossa vida a quarta dica então que toda dona de casa e dona de casa precisa saber fazer é trocar o gás, né? o botijão de gás do fogão claro, gente olha, tem muita gente que tem medo de trocar mas faz o seguinte acabou o botijão de gás fecha as válvulas de saída desse gás e desenrosque essa parte aí tá vendo, né? use força assim, com o botijão novo você vai apenas enroscar dessa vez você vai usar de força pra prender tá? prenda bastante o truque da segurança é você pegar uma bucha úmida com bastante espuma tá vendo? e colocar em todas as partes principalmente essa aí, ó em que o gás pode escapar em seguida libere o gás abrindo as válvulas tá? é nesse momento que você deve voltar pra espuma pode colocar mais espuma mas observar a espuma é essencial se alguma bolinha tiver inflando quer dizer que tem gás escapando você deve refazer o processo até que não age a minha espuma está estável esse problema pode identificar a necessidade de troca de alguma peça também então observe a sua espuma e a última dica desse vídeo pra você é algo que tem a ver com o piso da sua cozinha gente como fica feio olha aí meu piso como é que já tá feio o rejunte já tá na hora de 3 em 3 meses eu faço isso aqui na minha casa e você vai aprender como é fácil limpar esse rejunte super preto né? porque o da cozinha é o que escurece mais rápido na casa a gente pode fazer isso a cada 8 meses né? talvez nos corredores né? naqueles caminhos que a gente faz mais de 6 em 6 meses mas na cozinha precisa ser a cada 3 meses pelo menos aqui na minha casa os rejuntos ficam assim pretinhos a cada 3 meses e é simples demais limpar olha só essa é a situação que ficam os rejuntos da minha cozinha a cada 3 meses muitos ficam pretinhos como esse aí tá vendo? chama muita atenção é muita sujeira e pra limpar gente um truque simples que você vai precisar você só vai precisar de vinagre de álcool tá gente? vinagre de álcool coloca apenas sobre o rejunte e deixa agir por 20 minutos a meia hora mas é melhor o cachorrinho não comer vinagre o meu saiu espirrando depois desse tempo a gente volta com qualquer tipo de escova pode ser de roupa tá? mas eu gosto dessa escovinha aí ó que é do tamanho específico de um rejunte então é fácil de esfregar tudo que a gente tem que fazer é esfregar olha só a sujeira que sai a diferença daquele piso com os rejuntos pretinhos pro piso de agora com rejunte já clarinho de novo é hora de passar ou água tá gente? quem gosta de lavar o chão eu não gosto ou seu pano de chão aqui eu tô usando só um paninho pra limpar pra mostrar pra vocês a diferença olha aí entrando no seu vídeo o antes e o depois desse rejunte o que eu mais quero com esse vídeo é que você aí na sua casa saiba fazer essas coisas não precise delegar não precise depender de ninguém não é prático não é fácil e isso economiza muito tempo da gente pra fazer o que realmente importa me conta nos comentários se uma dessas 5 dicas foi útil pra você tá? eu espero que sim vamos conversar mais por lá inscreva-se aqui no canal não deixa de curtir antes de sair um beijo e até e aí e aí e aí e aí e aí e aí